Muita dor de cabeça, doendo aqui Tá doendo aí agora, forte? Sobe aqui no altar Dor de cabeça forte? Muita dor de cabeça, sim A senhora vai dar três passos No TC só tá curado, vai Um, dois, três, parou? Nome de Jesus Procura a dor aí Melhorei aqui Cadê a dor? Nada, melhorei Mas melhorou como? Tá bom, melhorei Agora? Aham Ficou bom demais, eu tô te falando Tava dor de cabeça demais Bate palma e dá glória